Yoshi vermelho só tem três. R$150,00. O roxo só tem um. E agora... Tô de... R$150,00. Saiu o verde, ó. R$150,00 o Tô de... Xuli. Xuli, R$120,00. Xuli, R$120,00. Só tem cinco. Controle arcade de Play 4 e Play 3. Esse aqui é um Fighter Stick da Alfa. Eu vou jogar em mim também. Ele é um Mad Cat. Beleza. R$500,00. Aí tem o Kumite da semana passada. Esse aqui é multiplataforma. R$300,00. Só tem um. E, ó... O Ed tá aí na live pra falar, inclusive, que eu vendi errado, tá? Burro. Por quê? Porque o tio é burro. Qualidade Revolution, pra PC. Só tem um. R$450,00. R$350,00 é o valor que o Ed me passa. R$450,00 é o valor pra mim vender. Ou seja, os que eu vendi da outra vez, o tio não ganha nada. R$450,00. R$450,00. Qualidade Revolution. Não vou tirar do saquinho, não. Se você não quiser, exerceu o pau no gado. Agora é o do Play 4. Chate, ó. Play 4 Revolution. Puxão. Beleza. Esse daqui... Mano, todo bonitão aqui, ó. Esse daqui funciona no Play 4. Funciona no Play 5 os jogos do Play 4. Se você comprar o Street 6 do Play 4, atualizar pro Play 5, ele funciona. Não. Não funciona. Tem que instalar a versão do Play 4. Aí funciona. Não pode atualizar daí? Não. Se você atualizar, ele não... Ele funciona tudo, mas não funciona no jogo. Não dá. Mano, então esse aqui é o do Play 4. Beleza? Mas funciona no Play 5 com compatibilidade do Play 4. Esquece o Chira. Esse é o do Play 4. Mil reais. Tem três mil reais. Mil reais. O do Play 5... O do Play 5... O do Play 5 não tem o... Não tem placa no momento. Everdrive de Super Nintendo Simples. 300. Everdrive de Super Nintendo Simples. Everdrive de Super Nintendo Simples. 800. Everdrive do 64. 450. Everdrive de Play 5. 300. Everdrive de Mega. 300. Controle 8 o Pitbull transparente pro Super Nintendo. 280. É, que eu encontrei ali mais barato. É, que eu encontrei ali mais barato. Compra lá o controle. We Party é o jogo, mais o Break Night pretinho do Wii aqui, ó. E é do Wii U, ó. Quanto é isso? 250. 250. Kinect na caixa. 100 reais cada. Quem coleciona Resident Evil aí? Tem uma missão aqui. Tirando o tonto aqui. Outro tonto? Eduardo, essa é pra você, hein? Essa é pra você, ó. Maleta do Resident Evil. Certo? Primeiro, tá com a alça quebrada. Esse aqui é pra aquela turma do Jefinho mais chorar. Mais chorar. Ó. Tá com a alça quebrada. Quebrada vai estar aí. Mas tá aqui. Dá pra arrumar. Porém, vamos lá. Ela tem a numeração. Ela tem o Dog Tag. Com a numeração. A caneta. O anel. A caneta não tem o anel. Os manuais do jogo. O bagulho da Stars. O adesivinho. Não tem os jogos. Os jogos que vêm aqui não tem. Mas tem um jornal, velho, aqui, ó. Com propaganda do Resident Evil, que eu vou deixar aqui. Tem outro jornal e tem um livrinho aqui, ó. Uma revistinha. Que eu vou deixar aqui. Beleza? Maleta incompleta. Mil e quinhentos reais. Esse é pros caras passarem raiva lá no Jefinho. Mil e quinhentos reais. Está incompleta. Está incompleta. Senhor, quanto vale uma completa? Por volta de 4 mil, bicho. Colecionador falando, senhor. E aí E aí Obrigado.